Música No dia em que completou 55 anos de atividades e conquistas, a Associação dos Magistrados Mineiros, a Amagens, realizou no dia 10 de setembro um evento para homenagear os três poderes com a sua honraria oficial, a medalha Gui do Andrade. Foram agraciados o vice-governador de Minas Gerais, representando o Poder Executivo, o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Francisco Rezec, representando o Poder Judiciário, e o deputado estadual Duval Ângelo Andrade, pelo Poder Legislativo. A solenidade aconteceu no Salão Nobre da Amagens, em Belo Horizonte, e foi presidida pelo juiz Nelson Messias de Moraes, presidente da Associação. Além dele e dos agraciados, participaram ainda o advogado-geral do Estado, Bonifácio Andrada, o presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembagador Sérgio Rezende, o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Alberto Pinto Coelho, o defensor público-geral de Minas Gerais, Belmar Asi Ramos, o procurador-geral do município de Belo Horizonte, Marco Antônio Teixeira, e o coronel Alexandre Salles, representando a Polícia Militar, magistrados e familiares. A comenda do desembagador Guido Andrade foi instituída pela Amagens, em junho de 2007, para homenagear personalidades, instituições públicas e privadas, que contribuíram para o fortalecimento da magistratura e do Poder Judiciário. A medalha condecorativa leva o nome do desembagador José Guido de Andrade, que foi presidente da Amagens no período de 1995 a 1997. Com seu falecimento em 2004, Guido de Andrade ainda é lembrado como um dos ícones da magistratura mineira, tendo dedicado sua carreira às lutas e conquistas em favor do Poder Judiciário. Como orador oficial do evento, o desembagador Luiz Adalberto Delage Filho destacou o papel e a trajetória dos agraciados. Primeiramente, deve-se destacar no conjunto que suas excelências jamais optaram ou se deixaram levar pela comodidade ou pelas facilidades do poder. Antes, tem-se ocupado em contribuir para o fortalecimento do Estado Democrático e Direito, tão decantado em nossa Constituição cidadã. E se levarmos em conta que, superados mais de 20 anos de uma nova ordem constitucional, sem ter havido qualquer arremedo de quebra da ordem democrática, conclui-se que o trabalho responsável de grandes e notáveis homens, como os nossos homenageados, tem sido proveitoso e frutificador. Aí está o significado da comenda, desembargador Guido de Andrade. Lembrar o fundamento da responsabilidade, rememorar esses acontecimentos que apontam para um rumo sempre melhor, festejar o êxito dessa obra que se renova diuturnamente. A magistratura mineira, então, se alegra em entregar tão cara a comenda a pessoas, a autoridades do porte de vossas excelências, homens públicos no mais puro sentido da expressão, irmanados no mais salutar propósito de perseverar na construção de uma nação, cujos alicerces estejam sempre bem apoiados em garantias inquebrantáveis e que estejam sempre a valorizar a pessoa humana. Em seguida, discursaram os agraciados, o deputado Duval Ângelo, o ex-ministro Francisco Rezec, o vice-governador Antônio Anastasia e o presidente da Amargis, juiz Nelson Messias de Moraes, encerrou o evento. A Amargis promove nesta noite mais uma solenidade memorável por unir personalidades da mais alta expressão estadual, nacional e internacional. São nomes que elevam o nome de Minas, do país e da administração pública ao ponto mais alto do reconhecimento público. Por essa constatação, no dia em que se completa 55 anos, a Amargis homenageia, com a honraria maior da magistratura mineira, aqueles que, por sua prontação e pelo seu desinteressado gesto, prestam serviços e envidam esforços em prol da causa da justiça e da defesa dos valores democráticos. Ilustre ministro Francisco Rezec, excelentíssimo senhor vice-governador Antônio Anastasia, nobre deputado Duval Ângelo, a homenagem e os agradecimentos que levamos a vossas excelências se expressam na comenda desembargador Guido de Andrade, com decoração que carrega a marca da sobriedade, da sabedoria e da crença nos valores inabaláveis de uma sociedade mais justa, solidária e de uma justiça mais cidadã, atributos que chamejam no nome que ostenta a condecoração. O seu exemplo e sua história de vida inspira a todos. O seu espírito hoje nos ilumina e nos conduz nos embates e nos momentos de lutas e aflições. Agora nós vamos conversar com o orador oficial dessa solenilidade, o desembargador Luiz Adalbert Delagio. Doutor Adalbert, quais foram os critérios, como se chegou aos agraciados, aos nomes dos agraciados de hoje? Por quê? Os critérios da margem na escolha dos homenageados é pautado pelo relacionamento desses homenageados com o movimento associativo. Tudo decorre dessa necessidade de entrosamento entre a margem e os demais poderes. Nós, a margem, como integra uma classe de magistrados pertencente ao Poder Judiciário, necessariamente ela tem de ter um espaço com os outros poderes, o Executivo e o Legislativo, especialmente nessa homenagem de hoje, o que se viu foi isso. Muito girou em torno da lei de organização e divisão judiciária. Ou seja, a margem, ela pretende ir além da defesa dos interesses da classe. Ela quer ir além disso. Sem dúvida. É não só o interesse da classe pelo movimento associativista, como também aquilo que é mais abrangente, interesse do Poder Judiciário. Doutora Fabiana, que exemplo o desembargador Guido Andrade, que dá nome à honraria oficial da margem, desde para as novas gerações do Judiciário que sempre se renova? É o exemplo perfeito do magistrado que eu acredito que nós devamos ser, procurar alcançar o nível, pelo menos, próximo ao que ele representou, de humanidade, de sensibilidade, de uma pessoa que sabe o peso da responsabilidade que representa, mas sem perder aquela humanidade, aquela disponibilidade mesmo de perceber o outro. No próximo bloco, vamos entrevistar os agraciados desta noite, que destacam a relação e a parceria deles com a magistratura e o Judiciário Mineiros. A gente volta em instantes. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho